Fui convidado pra vir aqui na Ilha de Caras, domingo super aprazível, sol baixinho, tá gostoso, dá pra pegar um bronzeado, mas sem se queimar muito. Bom, estamos aqui pra divulgar Ribeirão do Tempo, a próxima novela da Record, com certeza um super sucesso, estou aqui com Bianca Rinaldi e Juliana Baroni, cadê Ju? Ju não veio aqui, mas agora chegou meio tarde. Olha, se você quiser assistir uma comédia, tem. Se você quer assistir, ter um pouquinho de drama na sua vida, também tem, né? Também tem. Quer aventura na sua vida? Tem, tem, tem. Tem tudo, não tem? Tem tudo. Ribeirão do Tempo tem tudo, é um texto maravilhoso do Marcinho Moraes, pra vocês na Record, mulheres lindas, belas, saudáveis, inteligentes, jovens. Também tem, também tem senhoras. Tudo que você acha que tem de melhor numa novela, em Ribeirão tem. Beijão, gente, beijão. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau.